Olá, meus queridos amigos, ouvintes e seguidores do programa Balcão da Poesia. Olá, meu amigo João Araújo. Que prazer, rapaz, que satisfação estar participando desse programa seu, Balcão da Poesia. É com grande honra, porque eu sei que por aí passam cordelistas, escritores, músicos, poetas. E aqui estou eu também participando desse programa maravilhoso, o Balcão da Poesia. Estou trazendo aqui pra você uma música chamada Beija-Flor Imaginário. Beija-Flor Imaginário é uma música minha com a letra do meu irmão Jair Wanderlei. E é assim, olha. Mais asas de um beija-flor imaginário Sou um privilegiado que voa Por entre as mais belas formas refinadas Singelas, exóticas Que a natureza criou As asas de um beija-flor imaginário Amor, com a letra do meu irmão Jair Wanderlei. Uma música minha com a letra do meu irmão Jair Wanderlei. E é assim, olha. Mais a história da An 궁niária, com a letra do meu irmão Jair Wanderlei. Amor perfeito, acássia, camélia, crisântemo, bem me quer Cravo, lírio, papola, orquídea, sempre viva São tantas cores, tantas essências, quantos sabores De mil e uma flores Nas asas de um beija-flor imaginário Em busca da excelência, a fina flor Me detenho diante da mais delicada Singela, deliciosa, generosa, rosa Amor perfeito, acássia, camélia, crisântemo, bem me quer Cravo, lírio, papola, orquídea, sempre viva E com o amor, a flor da pele Saboreie o néctar da deusa Até ficar realizado É isso aí amigos, se vocês gostam desse tipo de conteúdo Literatura, poesia, declamação, literatura de cordel Então se inscreve aí no meu canal A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação Para assistir aonde e quando quiser Um grande abraço do João Araújo E até a próxima declamação